Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos pra o que interessa, são os melhores momentos, bora. Até... Certo, ó, vem pressão pra cima do Felpeira ou não? Desceram meio, hein? Já caiu ali, o Felpeira vai encontrar. Deu de cara com todo... Eu acho que dá em esse aqui. Falei, falei meu palpite. Agora é. No eizão. Tô visto aí. Tomou a bala do Ufi, e a C4 vem pro solo. Sobrando então, o Jaca e também o Vini. Henrique tá aí com a sua USP, cinco jogadores vivos pra equipe da Ense, a C4 no solo. Tipo, o Dadi aqui, acho que é tentar tirar uma killzinha, né, aprontar alguma coisa, ó. Fazendo a primeira eliminação da Imperial no campeonato. Um, pro próximo round. E é isso. Não é isso não, Santi. Não tem uma flecha pra carregar pro Tov e Molotov. Chove absolutamente tudo. Vem o avanço. No way. Consegue fazer uma eliminação, mas é trocado. A sequência cai, o no way cai também o Phelps, porque o Ades tava na distância dando a cobertura. E aí a equipe da Ense vem pra trabalhar pra A. Tem a chegada agora, ó. Decente. Tá pra vir, vai ter mais um smoke no pé dele. A gaizona acaba ficando curta, não chega no frente. Abertura do Vini. Cai nas mãos do Ades. Mais uma pra ele. É diferenciado esse cara, hein. Eu ia falar dele no início lá, que ele... Ele fez barulho, já. Decente consegue uma eliminação. Vai conseguir recuperar uma caixa de 37, mas... No céu, né, o Sanchi, junto com o Decente. Ele tava 4x4 ali, ou 4x3. Opa! 4x3. E ele fez a abertura sozinho. Ele poderia ter chamado o Decente, ou guardar junto, ou abrir junto, né. Poderia ter mais chance de ganhar um round. E aí o no way, hein. Conseguindo fazer as duas primeiras eliminações. Mas seriam duas aberturas... Opa, separadas. Beleza mesmo. Perfeito. Conseguiram... No way. No way. Como eu também tô, hein. Ó, o Cleve na abertura, mas é trocado. O Felpera passa a eliminação. E aí? Que beleza! Ponto importantíssimo. Olha, Lelec. Olha, Lelec. Ó, Henrique Felps. E aí o avanço. Que beleza, Goofy! Titube, o total. Conseguiu fazer apenas uma eliminação. Henrique derruba o Kyler. E agora, numa situação de 1x2 contra o Mastermind. Aquele que tudo vê. O que sabe de tudo um pouco. Ele vai tentando jogar pela smoke. Que o Henrique conseguiu uma passagem fantástica. Que timing maravilhoso do Jaca. Pra garantir esse round pra nós! Que beleza! Bora, porra! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART. Ganha uma caixa de graça. E pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo. E não vacila! Tua lá, o decente já estreifou. Já mostrou presença. E vem... Que isso? Como assim? Não, o adicionamento do Felps estava 10x10. Agora o decente vai colocar pra ele fazer essa segurada. Seguiu o primeiro. Causou muito dano. Mas não finalizou o segundo. E aí? Vini. Tem o adianto. Pegou a informação! A sombra quase prejudicou o Vinão ali. Ele está suspeitando o Vini. Já ganhando espaço aqui por cima. Já pegou a informação do outro jogador. Tem a abertura na distância. Ah, de sempre, sempre ele. Ô, leque! Vai acabar tomando pro Jacaré! A abertura do Kyla derruba o No Way. E aí o Henrique vai... Ah, e ele tabelou pro outro lado. Mas acho que ainda não teria tido tempo de qualquer forma, né? Então... Vai escutando tudo por aqui. Smokezinha. Chegada do Glaive. Vai olhar. E aí acaba perdendo o duelo. Bom trabalho do Vinão. Consegue fazer a eliminação. Vantagem numérica é nossa, Santi. E a abertura horrorosa do Glaive. Essa... Mais uma, né? Poderia pedir uma bang, né? Ou poderia abrir dois pra... Contra o Phelps, ele abriu. É. Tortão também deu certo. Tortão também. Sim. Passa. Olha, curta distância. Beleza. No Way. Faz a eliminação aqui. Consegue levar um jogador, Henrique. Vai fazer a troca. E aí é Goofy e Reyes. Dois jogadores. O Goofy consegue levar melhor. Vai streifando pra cima do Jacaré. Ele tem a tentativa do disparo. Mas o Goofy... Acaba levando a melhor. O ponto é... Timing ali da Smoke. Tem o recuo. Precisa tomar cuidado. A HE não foi fatal. O Noé ainda conseguiu com 14 de HP. Trazer uma eliminação de volta. Belo trabalho dele realizar. Vai avançando. Pode encontrar no time. Dois jogadores. Acabou tendo um time muito azarado ali. O decente, né? O time de desarrotação por parte da INSE já está acontecendo. E o Dia tá suspeito, né? Ele tinha a informação do começo do round. O Henrique ainda consegue fazer uma troca. Mas já percebe que não é por aqui. Vai ficar com 3x2. E o Vini conseguiu... Não conseguiu passar. Ele foi visto. Foi flagrado. E o Kyler, hein? Que bala dele ali embaixo. Pra derrubar o Vini. Ó, vem. Pelps colado. Vem a entrada. Goofy. Toma, Bobo. Noezão. Que bala. Consegue fazer a eliminação ali pra cima do Goofy. Bom trabalho dele. E o combinho de ganada. Pelps foi sair pra buscar o contato. Mas o Ades estava ligado com a sua WP. Presença agora de dois jogadores ali no Rio. Chegando pro rato. E aí o Henrique vai ter uma situação difícil pra lidar, né? Tem a aventura. E aí ele foi flagrado. Que isso? Venceu o duelo de USP. Impressionante. E aí agora é o Noez. De gol. Toma, Bobo. Mais uma dele. E vem. Vai entrando um de cada vez. No timing. Não. Ele ficou de costas. Decente. Vai achar o disparo. Causa o dano. Vini. Tá se aproximando. Round perigoso. Olha só o Vini. De 5'7. Que beleza. E agora com 40 segundos. Ades. 1x2. Decente. Vini. Ele está machucado. Tentou o flick. Não encontrou. Acho que era o D. Ele deu aquela espiadinha. Não achou ninguém na água. Virou de costas. E o Vini apareceu. Sobrando nos oixos. Nunca chega a nossa vez. Mas chegou. Olha aí. Duelo. Henrique. Contra a Ades. Conseguiu levar melhor. E aí chega a Smoke. Mas ele quer. Ele quer. Só que ele quis tanto. Que não conseguiu absolutamente nada. Eu falei. Eu pensei isso. Quis demais. Quem muito quer, pouco tem. É, não. Deu uma oportunidade aí de ouro. Ai, decente. Contava com a astúcia do Glaive, né? É um erro não contar com a astúcia logo do Glaive, né? Logo do Glaive, é. É um cara astuto, com certeza. Chato. Chato de jogar contra. O Nway. Vamos ver o time dele por aqui. Será? Ele pega um timezinho bacana. Vini. Acabem no primeiro disparo. Não esperava o segundo jogador. E aí incendiário, o Nway está sozinho no planeta. Apenas ele e os seus dois bíceps. E é isso que ele tem para trazer aqui para o duelo. Mas aí o Diha caprichou na flashbang. Olha só o pai de família. Pai do time, né? Pai de todos, né? Pai de todos. Tem o speed dele e tem o speed no time agora também. Olha aí o pistolzão, Henrique. Pelps. Belo baitzinho. Vai sobrar Addis e Glaive na passagem. Ele pega a informação. Já encontrou o segundo jogador. E aí vai duelar contra o Nway. É difícil, hein? É difícil demais duelar contra o Nway. Que maravilha. Consegue fazer a eliminação. E agora Glaive tem um x3 para jogar. Vai tentar isolar os duelos. Não encontra o primeiro número, mas é apenas isso para ele. No way. E a defesa é essa, né? É o Kyla na curta distância e o Addis e a WP. Vem a flashbang e completamente cego. Pelps faz a eliminação. Recuou ali o Addis. Ele acha o disparo. E aí não percebeu que voltou para o lado errado. Mas aí agora sim é encontrado o Pelps. Faz mais uma kill. Muito bem jogado pela Imperial. Esse round pode ser o sétimo ponto, hein? Vem o Glaive. Vem o Goof. Os dois jogadores chegando pelo meio. Mas a chegada pelas costas é o decente. É para brilhar. Encontrar um, encontram os dois. Que lindo, decente. Faz as eliminações. E agora o Dira vai tentando ganhar espaço. Tentando surpreender. Recupera a WP e vaza, amigão. Só que a WP já foi recuperada. Não foi não. Agora sim, ó. Dira. Um x2 não tem nada o que fazer por aqui. Ele sabe que vão... Toma, bobo! Ponto da Imperial. A WP, nossa, hein? Que isso? Jogadora da PN Game. E o Rolando aí, troca de um para um. Ó, o Pelpeira consegue a eliminação. Puxou a USP. Que isso? O Hades é embaçado, hein? Nossa, jogador de capo, velho. É embaçado o Hades, hein, cara? Bom jogo. Então, acho que podemos dar um ponto aí pra ele. A gente tá aqui em Rolando porque acabou o round. Acabou rápido. Agora vai vir uma flashzinha pro No Way. Consegue pegar o primeiro e também o segundo jogador. Não esperava um set-up com dois jogadores defendendo por aqui. A equipe da Imperial acabou dando de cara com aquele que a gente falava. O Kufio, que não tava tão bem no jogo. Aí, de repente, ele puxa um round com três eliminações. E vai complicar a situação aqui pra equipe da Imperial. Descente, hein, Vick? Consegue levar a Ace! Ace! Uf! Pra cobrar, ia ser dois jogadores eliminados por parte da Ace. Olha a agilidade. Nossa, que bombeira! Que lindo! Faz a eliminação! Quase, quase, interrogou mais um probleminha na Smoke ali. A C4 vai pro solo. É insado, né, então? É, e aí você acaba gastando muito de critério de início. Muito dano pra segurar o T-R. O Kufio, o Kufio e o Kufio fazem duas eliminações. O adversário, né, ele vai encontrar com o seu adversário ali, com o Glaive, né, com o inimigo. E o inimigo acaba perdendo o duelo. E por mais que a Ace tentou travar, a gente viu que rolou aquela Molotov pra travar. Você dá informação, eu estou aqui no rato, acontece a abertura do... Bom, avanço, olha a abertura do Glaive. Tentando antecipar a velocidade, né, o ritmo da Imperial. Vai jogar, se jogar o Decente, ele pode acabar com um round. Na marcação, o Felps acaba perdendo o duelo. Eu tenho um dado importante, esse round foi o primeiro round de first kill da Ace no Ralph. Olha só. O primeiro. Curioso. Ó, e aí o Decente jogou. Pega o primeiro, pega também o segundo. Tem demais o Decente. Pra surpreender. Infiltrou meio, desde o começo do round. Pra jogar a Imperial. Tem a caçada que é o No Way. Prefare que abertura linda. Agora sim, pra cima do Diha. Pulou, chamou a atenção. Foi buscar No Way. Ele joga muito. O Ades tá cravado, esperando o momento exato. Abertura. No Way. Mais uma velha. Olha o Vini. No drive-by. Sem chance alguma pro adversário. E apesar de ter virado um placar 8x4, eles conseguiram recuperar muito bem nesse TR, tá? E que entrada, e que paciência também. Mesclando entre... Bora, bora, bora. A troca vai ter que acontecer. Glaive na curta distância, beitou pro companheiro. E aí o Kyler abre pra brilhar. Glaive leva dois jogadores. E o Kyler traz o dele também. E aí sobra somente um novo ali. De novo, Kyler. Aí você tá de brincadeira. Tem a flashbang. Ele ficou completamente cego. E o Phelps viu, hein? O Phelps sabe do AWP. Ele foi buscar o duelo. Ele queria, né? Ele encontrou o jogador e queria buscar a vantagem ainda maior pra sua equipe. Um minuto. Fica preocupado com uma infiltração nas costas. E olha o decente onde que tá, né? Pra surpreender, quem sabe, ó. Vamos ver esse timing. Que timing. E aí o Diha arrumou uma arma. Eram três jogadores. Agora rotacionou. Camisa três rotacionou o Glaive. Diha, fica no pixel. Vai abrir. Vai pegar o Henrique de lado. Precisa da cobertura. E aí, não teve cobertura o Diha. Alinha os jogadores e leva. Ninguém tem vantagem nenhuma. E o Diha continua, né? Desde o round passado, ele não parou. O Phelps voou na aventura. Goof consegue levar a melhor. Brilheira. Rick. Vê se ele vai encontrar o Hades, né? Nossa. A melhor, hein? Geralmente o Hades é meio embaçado. Você abre embaixo. Olha aí o Diha, cara. O que é isso, amigão? Esquecida, hein? Tá bem esquecida, hein? O Henrique, ó. Vinte e cinco segundos. Uma excelente flashback pra atrapalhar a progressão dele por ali. E agora ele vai poupar uma flash também. HE. Dezessete segundos. O Vini tá muito longe, né? E o Henrique com a C4 vai acabar sendo eliminado. O Vini conseguiu infiltrar lá na A, mas... Uma pressão no meio, jogando o Hades ali pra trás. E aí... Para o Gleib. Que isso. De sniper. Duas AWP. Olha só, por essa aí. Phelps na curta distância. Vini e Phelps ali, os dois jogadores. Tem um strafezinho. O Vini já pegou a informação, a abertura. O Vini vence o duelo. É trocado na sequência. Será que o Phelps espera mais um jogador por aqui? Vai pro duelo Diha? Que bala do Diha, hein? Conseguiu levar melhor ali. Foi trocado pelo Jaka. Mas aí fica no 1x3. E fazer dois pontos de CT no over time é o que a Ence quer, né? Exatamente. É tudo o que... Olha. Aí que... E vai chover granada aqui, hein? Tome cuidado, Ence. Todo mundo cego. A abertura Diha. Leva o primeiro. O Gleib consegue calibrar a mira. Leva o segundo Vini. Traz uma troca. Muito dano na granada pra cima do Gleib. Vai sobrando. E não. Não conseguiram encaixar o ruchado. A leitura. WP soltinho, né? Olha. Ele quer mais. Que beleza. Isso aí é a eliminação. E lá também o segundo. Que lindo, Jacaré. Ah, vai pra cima e cai de armamento. Tirar. Tirar o armamento. Não, eu ia falar, tipo assim, na situação deles, sem espaço nenhum, sem domínio de bomba, sem nada, eu teria guardado esses três armamentos. Mas deixa eles irem, os brasileiros, só vão fazer o quê? Vai dando moral pra nós. Sim, olha o rem. 3K pra ele. Abertura no meio perfeita. A rotação que ele fez do bomb site da B. Foi muito fofo ali o decente falando. Eu vou travar o meio pra você. Ai. E agora a equipe da Ence tem o caminho. Livre aqui no bombeá. Mas a abertura do Vini. Ele tá pra trás, né? Apresentou a oportunidade e ele conseguiu pegar. Levou a melhor pra cima do golfe. Olha o duelo decente. Bom trabalho. Cai também o Diha. E aí sobra somente o Hades contra três jogadores. Ele faz a primeira. Trabalho de granadas agora na passagem. Tentou ficar o Hades. Não acertou. E agora? Será que consegue realizar o desarme dessa C4? Vem pra abertura. Hades vence o duelo. Mas a C4 é desarmada. Ponto da Imperial. Coisa linda. Nenhumzinho dano. O Glaive já vai trabalhando esse meio. Eu não gosto do Glaive trabalhando esse meio. Me incomoda um pouco. Você tá pensando, hein, Glaive? Você tá pensando, hein? Pensa muito que tá tudo bem, né? É. Melhor não pensar. Vem pro duelo. Vem pro duelo. Pensou que dava, mas não deu não, amigão. Decente. Duas eliminações pra ele. E agora o No Way. Escuta tudo por aqui. A Gaizona num timing magnífico. Dá dano pra cima dos dois jogadores. 28 segundos. Pode brilhar, No Way. Joga um bíceps nele. Joga um bícepão nele. Pega o primeiro. Não pega o segundo. Agora sim, No Way. Duas eliminações pra ele. O Phelps. Traz o ponto final. Olha lá. Toma fake passo aí, caralho. Hã? Toma fake passo aí. Os caras tomam um fake passo lindo. Fazer liquid de novo, Vinal? Ah, não, não. Não. Ah, 6x3. Não tá tanto, a máximo. Mas assim... O mapinha é na... Nucky. Nucky? Nucky. Vai. Nucky Zuda. Com... Aí que peraí que você trouxe. Ah, isso é muito... HS de M4A1. Aí o Henrique tomou a first ping a perfeitex, né? Mas o Vini tá na curta. Só que ainda assim o Goofy, se você quiser, vai ter que vir buscar. E ele pis, veio e buscou, mas acabou errando o disparo. O Kyler derruba o Phelps e vai sobrar tudo nas mãos do Jacaré de AWP pra tentar fazer Legacy. É um grande jogo. Gamer Legion e Ancal, né? O jogo que nenhum dos dois esperava ter que jogar, né? A Gamer Legion não esperava jogar com o Ancal porque não tava no Major. E a Ancal não esperava encarar a Gamer Legion também. Por que a Gamer Legion não estava no Major? Olha o decente, avançando no meio. Boa, boa. Eles estavam na... Estavam preparando a Ezequia ali, né, Sanchi? Igualdade num 4x4. Ai... Que hora é que dá uma informação aí preciosa aqui, né? Porque ele sabe que pode ter alguém nas costas. Olha só o Phelps, ele é bom demais na Smoke e fora dela também, amigão. E aí, o Clay vem eliminado. Pode gritar, decente. Só que a informação também vem, né? Olha a pressão. Ai, meu amigo, toma cuidado. O Phelps acaba caindo no Waze, recupera bem demais, mas vem a pressão também pra cima dele. A gaezona causou um dano no amigo ali. Decente. Se fosse o Kyler, eu ia chorar. Vai comer essa Smoke, vai fazer o quê? Comeu aí? Comeu a Smoke. Ai, ele não vai olhar. Vai olhar. Consegue a eliminação. Tem um jogador ali. Não conseguiu o Flick, mas o Pini, esse sim, traz pra um 2x2. E agora fica uma situação delicada, né? Não tem Smoke. Tem sim, hein? O Henrique tem Smoke. E tá perfeita a situação, porque estão dois jogadores isolados por parte da Ence. Melhor situação, na verdade, do jogo que possa ter pra ele. Quebrar aqui, não tem ninguém desarmando. E aí o Pini. Errou um disparo, Hades. Todo tronchão. E vai tomar na cara pro Henrique. Que beleza. O clique efetuado. E a cobertura tá sendo feita. Ele marcou o Defuse, meu. Pô, pela madrugada também, hein, amigão. Gostando bastante aqui dessa topa WP. Hades errou mais um disparo. E aí ficou em choque, doidão. Phelps consegue chegar. Faz eliminação. E olha o Don Way de passagem. Ele arrebenta com o Godirra. Coloca a C4 no chão, a Imperial. E aí o Glaive tá longe. Um absurdo. O Goofy também. Entendeu que não é B, não. Tem aqui uma bomba Molotov. H é zona. Ele em curta distância. Se segurar o dedinho, vai ficar perigoso. Não veio a flecha. Aí ele leva um, dois, três. Jogadores, quatro, que absurdo. Que absurdo, cara, mano. Me dói, grita seu nome. Ok. É. E a gente fica aqui de olho também no No Way, ó. De novo. Ele conseguiu a primeira kill, mas o Goofy estava pensado para realizar a troca. Ele vai deixar uma incendiária. Ele é vendido agora. O Pini tem todas as oportunidades. Ah, e ele ouviu vencer o duelo. Beleza. Pini, consegue fazer essa importantíssima eliminação. Que eu descei. Que isso? Eu ia falar para botar na tela dele. Alaço do decente. E aí, dirá? Não é possível. Vai. Tu não é disso, Abidal. Tu não é disso. Tu nem gosta. Tu nem gosta. Dezoito a dezoito. Vamos, caralho. Vamos, velho. Bata de novo a Imperial. Eu também. Eu também. Eu tenho um corte no cara de óbvio. Um pacro no geral, tá? Não, não existe mais um padrão. Porque todo mundo está tentando quebrar o padrão o tempo inteiro. Então acaba... Desliga o Kyler, pelo amor de Deus. É, tira esse cara do servidor aí. Sucesso. Posição do Pini. Essa Molotov acaba não expandindo para o Hades. E aí ele tem a chance de jogar. No Way. Consegue levar o primeiro jogador. Trinta segundos agora. Tem a flashbang. Abertura. No Way. Vai. Dá de cara com todo mundo. E é o Kyler quem aparece. No caminho passado, hoje ele não afetava um tiro. Então para ele, isso daí é um ponto bom. E agora o Rey já vai, acaba com o Guffe numa tentativa de domínio. Perfeito. E o negócio aqui... Difícil resolver no CT. E o No Way. Bela troca. Derrubando o Kyler ali. A gente não tem informação se eles fizeram uma posição de aposta. Deixar o Ponto jogar. E olha o Ponto. Olha como vai o No Way. E ele jogou, né? E ele jogou. Deixou o Ponto jogar. Deixou o Ponto jogando. E chamou quase toda a tensão. Deixou o Hades aí com uma situação que foi eliminada. Muito bem. Nossa, muito bem a equipe imperial. Que partida vai fazendo o No Way? Surreal, hein? É, ele... Naquele momento onde ele não tem domínio nenhum de ponto fight, ele só tem uma superioridade numérica, Eles tem que botar um ponto ativo. E ele foi muito ativo no No Way. Além daquilo que ele conseguiu, ele ainda teve a informação que a gente chama de jogador no rabo. A entrada de dois jogadores ia dar de cara com apenas um. E era o Hades ali. Errando um tiro já era o suficiente pra eles. Já teve uma rotação de dois jogadores pra aquela região. E deixou ali o Hades sozinho. Ele passa pra caramba. Boa! E aí o Femos. Consegui fazer uma kill. Chega o No Way. Está em perfeito pra fazer a abertura ali no No Way. Ai, precisa de um trabalho. Deja se ele não rasgar, ele vai ser rasgado. Ai, Messi. Aí agora sabe do Henrique ali. Mas aí o Henrique foi postar o contato, né? Ele não está ali aí. No Way. Ah, do Henrique do outro! Pontaço da Imperial! E round do No Way! Esse pode estar em campo o tempo todo, né? É esse que eu quero que esteja em campo. Ele está errando muito tiro. Absurdamente. Ele errou pelo menos oito tiros que eu vi. Toma! Que lindo! No Way! Impressionante! E a equipe da Imperial aí fazendo um excelente trabalho nessa Anubis. Eles conseguiram... Foi como eu falei isso. Dois mapas inteiros de Anubis. Chegando as duas Anubis em uma. Olha o Blade. Esse bando, né? Acho que a gente... É. Dessa vez não rolou um fake passo. Não, mas o Henrique... Ah! Toma! Boa! Consegue pegar de volta ali o Diha. e traz a eliminação. Importante. A saída. Agora o dano causado. O Blade ameaçou em furtar. E aí o No Way vence o Duelo. Vem demais. A gaezona do Phelps pode ser boa. Causa o dano. Tem que dar smoke. No Way. Da abertura. Ele tentou empurtar. Cai também o Phelps. É uma barbaridade o que acontece nessa Anubis. É surreal. Henrique faz a finalização. Tem um ou dois jogadores na tela dele. O Goof acabou levando a melhor. Escolheu o disparo, Vini. Que lindo. Foi tentar o flick. Agora na vida. Soooou. O segundo AWP vira o primeiro. Faz a eliminação e garante. A Imperial está 1 a 0 no Major Santininha. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve. Deixa o like para trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.